Fala pessoal, tudo bem? Bom, uma notícia importante acaba de surgir nesta quarta-feira relacionada ao zagueiro Natan Silva, de 25 anos, titular do Atlético. De acordo com o portal Gol, o repórter Tiago Fernandes, ele trouxe a informação de que a Fiorentina da Itália estaria interessada na contratação do zagueiro atleticano. O Atlético, que tem 80% dos direitos econômicos do Natan, ficaria com essa parcela e o valor total seria de 7 milhões de euros. Cerca de 36 milhões de reais seria a proposta que a Fiorentina estaria disposta a fazer ao Atlético. Mas cabe lembrar que a janela de transferências internacionais para a Itália, ela fecha amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Então, até que a oferta chegue e que os papéis sejam assinados e que essa possível contratação do Natan Silva seja, o martelo seja batido, demora um certo tempo. E esse tempo está bem curto para que a negociação de fato aconteça. O Atlético, conforme apurou a Itatiaia, ainda não recebeu nenhuma proposta oficial do clube italiano. Uma outra proposta havia chegado, mas da Cremonese, que também é um clube italiano, mas que o Atlético desconsiderou valor muito baixo. Mas este, na casa de 7 milhões de euros, com certeza brilha, chama a atenção do Atlético que não teria como recusar esta proposta pelo Natan Silva. Mas deixando claro, então, que até o momento nada chegou ao Atlético, conforme a diretoria do clube alvinegro informa a Itatiaia. Mas a informação do portal Goa, do repórter Tiago Fernandes, é que de fato o clube italiano, a Fiorentina, tem o interesse sim em dar essa cartada na última hora. Como eu disse, um tempo bem escasso, mas faria esta investida pelo Natan Silva, zagueiro de 25 anos do Atlético. Bom, quero saber a sua opinião, hein? O Galo, se chegar mesmo a esse valor, a essa proposta, deve liberar o Natan e ficar com os 80% deste montante total ou não? Tem que segurar o Natan no elenco para seguir nessa sequência do Campeonato Brasileiro, esta sequência de temporada. Então, deixe sua opinião também, aproveite e se inscreva no nosso canal e, é claro, ative o sininho para receber as notificações. E também, dê um like no vídeo e espalhe nos grupos de WhatsApp. Combinado? Um abraço.